Ela é portuguesa. Eu sou brasileira. Ah, então é brasileira, mas está pela seleção. Sim, sim, sim. Portuguesa de coração. Então, o que é que acham que está... O que é que estão a achar do jogo? Olha, eu estou a achar que Portugal está a jogar bem, mas o Fernando Santos precisa colocar o quaresma, que aí eu acho que joga melhor. E a senhora? Também acho que está um jogo bastante nervoso e concordo com a minha amiga. Vamos ter que ter lá o quaresma. E uma expectativa para o resultado final? Ah, eu espero que Portugal vir o jogo, que não vá para a finalidade, porque eu não aguento. E a senhora? Ganhamos três. Três bolas são uma. Obrigada.